O aplicativo já está disponível na versão Android. A ferramenta atenderá os cerca de 360 mil estudantes da rede estadual de ensino, que buscam pôr diversas informações, como horários das aulas, notas, sobre o corpo docente e gestão escolar. Vai ser completamente útil porque ele não vai se tornar mais... O foco não é o professor como CIEP, o foco vai ser o estudante. As notas, a gente vai poder olhar nossas notas como CIEP, mas a gente pode fiscalizar o dinheiro, o recurso que vem para a escola, o recurso da SEDUC, o recurso federal ativo. E a gente vai saber também com o que é gasto. Se o diretor receber um dinheiro e ele não demonstrar, não mostrar com o que ele fez, a gente pode muito bem olhar e ir lá e confrontá-lo. O lançamento do aplicativo aconteceu no Palácio dos Leões e contou com a presença de estudantes, os mais interessados neste recurso, de gestores escolares, do governador Flávio Dino e do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que durante a apresentação demonstrou como a ferramenta funciona e todos os recursos implementados na plataforma. A gestão democrática das nossas escolas, um aplicativo voltado para os estudantes da nossa rede, são cerca de 360 mil estudantes só da rede pública estadual, que terão à sua disposição uma ferramenta do século XXI. Uma ferramenta que todos os jovens hoje, todos nós, na verdade, estamos muito familiarizados, que é um aplicativo de celular, um importante canal também, portanto, de comunicação entre os estudantes da rede estadual e o governo do Estado, ajudando com que a nossa gestão possa ser cada vez mais participativa, democrática e transparente, o que é mais importante. Por meio deste aplicativo, os estudantes também poderão saber o valor de repasses feitos pela Secretaria de Estado da Educação para serem utilizados, por exemplo, na manutenção das unidades de ensino e, a partir daí, cobrar dos gestores a realização destes serviços. Legenda Adriana Zanotto